Olá, começamos o nosso Plantão Farol de Notícias direto da redação, veredição que vai tratar das principais manchetes e destaques do nosso site. Moradores do bairro Cachichola procuraram a reportagem do Farol nesta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, para denunciar problemas causados por um poste que foi deixado no meio de uma rua pavimentada pela Prefeitura de Serra Talhada. E na noite desta quinta-feira, o grupo Neonergia enviou uma nota ao Farol afirmando que só tomará medidas sobre o poste após a ação da Prefeitura. E os percussionistas Cauã Antony e Luan Antony, de 13 anos, fizeram uma participação especial no show do grupo Revelação, na última terça-feira de Carnaval, dia 13 de fevereiro. Eles participaram da festa dos Caretas em Triunfo. Os gêmeos do samba serracalhadense são filhos de outro reconhecido músico local, o André de Samba Vibe, criador da reunião de sambistas que tem revitalizado o gênero musical aqui no Sartão do Pajéu. E a nossa última notícia, destaque deste dia, é sobre o ano letivo 2024, que foi oficialmente aberto nesta quinta-feira, dia 15 de fevereiro, com um dia inteiro de cerimônias para todos os servidores municipais da educação, que foi dividido em dois momentos. Os eventos aconteceram no Espaço Marias, no bairro ABB, e contou com a presença da Prefeita Márcia Conrado, do Secretário Edmar Júnior e dos demais gestores técnicos da Secretaria de Educação do Serra Talhada. As aulas deste ano começaram oficialmente na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro. Se você gosta deste tipo de conteúdo, curta, compartilhe e comente. Essas e outras informações você acompanha no site oficial faroldenoticias.com.br. E aí